Sim amigos, começando mais um Insider Show ao vivo, direto dos estúdios da TVI, nesta sexta-feira, dia 17 de maio de 2016, maio não né, 17 de junho seu tonto né, 17 de junho de 2016, bem-vindos você amigo que está assistindo pelo canal 8 da NET Digital, pelo canal 99 da NET Analógico, pelo site da TV, pelo www.tvitap.com.br e também pela reprise ou pelo arquivo lá no YouTube que é youtube.com.br Insider Show, todos bem-vindos, hoje seguindo a série Pessoas Especiais, trouxemos uma pessoa que faz parte também da história da TVI do Garage e agora de Insider Show, nosso amigo querido aqui ó, Xavier, bem-vindo cara. Onde você tá cara, tranquão? Tô bem cara, é demais ter você aqui, tranquilo? Muito obrigado pelo convite, tudo tranquilo, mais uma vez aqui com vocês, prazer imenso. Legal, muito bom, pra quem não sabe o Xavier é vocalista do Adred, vocalista da Penúltima Onda, vocalista do Projetamente, faz um monte de coisa legal, é bem conhecido na cena de Indaiatuba e aqui do interior do estado de São Paulo, conversaremos com ele sobre todos esses assuntos, não é assim? Com certeza. Tudo tranquilo? Muita banda né? Bastante cara, como você dá conta de tudo isso aqui? Nem eu sei. É né cara? A gente arruma tempo. Tem gente que tem duas bandas e tem três, mais projetos por aí né? Mais coisas. Muito bem. Como está a cena lá em Indaiatuba? Mandar um salve pros nossos amigos, passou tanta banda em Indaiatuba aqui no Garage, cara, que né? Então lá é, parece um fruto né? Dá uns talentos, tá bacana e tipo, sempre tem um festival de rock né? Todo ano é onde a galera se encontra né? E em decorrer da crise também, eu não sei, a gente faz as festas e acontece que está pouco movimentado assim. Ah é? Acho que na maneira geral né? Na maneira geral. Tá meio fraco né? São Paulo também, as capitais, todas elas, infelizmente eu não sei, acho que juntou um pouco de tudo assim né? Juntou música ruim, juntou panelinha, juntou saco cheio da galera também, parece que a cena não está tão forte. E demora pra chegar acho que no interior assim, se você não for buscar informação fora, acho que não chega tão cedo. É, legal. Pra quem não conhece o Xavier aqui, pra quem também já conhece, para relembrarmos, vamos falar de todas as 427 bandas dele, mas começamos por aquela que acho que mais se destacou e mais tocou, banda conhecida no Brasil inteiro, fora dele também, falaremos um pouco do Adred. Se tiver algumas fotos aí pra gente já dar uma olhadinha aí, pra começar a falar, ó que demais aí ó. Aí no Adred, né? Esse aí foi, não, na verdade foi uma banda que a gente montou pro festival do, é, foi pro festival do rock de 2013, a gente levou o prêmio de melhor intérprete nessa ocasião. É legal, tinha nome essa banda aí? Na época a gente chamou de Projetamente, mas daí, Projetamente, em versão rap, a gente mudou, mas a gente só trabalha com ela no formato do festival. Ah, legal. A camiseta, inclusive, é o Terror da Vizinhança. É do Projetamente, Terror da Vizinhança. Tem mais alguma foto aí, por favor? Aí, eu acho que essa foto eu acho demais, cara. É do mesmo dia e é do Celo, né? Parceiro nosso, o Celo. Cara, grande abraço pro Celo, Celo Rompato. Celo é parceiro nosso. É fotógrafo lá de Indaiatuba, pessoal muito legal, já esteve aqui nos estúdios da TVI na época do Garage. A gente sempre se falou aí, todos nós admiramos o trabalho dele, muito legal. E ele é um cara bem ativo na cena de lá. Legal, e como ele tá? Tá tudo bem com ele lá? Tudo tranquilo, era pra ele ter vindo com a gente aqui. É, que pena. Uma pena não deu certo. Uma próxima, ele vem aí. Muito legal os dreads ali, né? Voando. Demais. Tem mais aí pra falarmos do Adred mais um pouco? Aí, ó. Aí sim, é o Adred. Pra quem não conhece o Adred, a trupe reunida aí, né? Então, aí é um dos ensaios, né? É a casa do Marcelo, do Lambert, que a gente ensaia. E aí, provavelmente, era pro DVD, de 10 anos. Com a formação nova, né? Com a última formação nossa, que tem o Marcio na guitarra. O resto é tudo remanescente, de 2008 pra cá. Legal. Tem mais aí? Mais fotos? Ah, que demais. Esse aí é o DVD, né? Esse é o DVD. É o finalzinho do show. Chuva, quase tornado e sobreviventes. Como foi o show do DVD? Aproveitando o que você falou aí, 10 anos de Adred, né? Já é um tempo legal pra caramba de banda. Como eu falei, a banda é bem conhecida. Quando foi gravado esse DVD? Como foi feito? Esse foi feito em setembro de 2015. E na ocasião, a gente já tinha uma ideia. A gente tem dois álbuns lançados, né? E na ocasião, a gente pensou, vamos fazer um DVD, né? Marcar esse e aproveitar que tá 10 anos. E levamos esse projeto pra prefeitura. Então, como a gente tem uma ligação com a Secretaria de Cultura, aí ocorreu. Eles levantaram a estrutura e a gente fez a parte de captar áudio, captar imagem. E agora tá pra chegar o DVD físico em todas as lojas aí. Distribuído pela Trattori. Legal, Trattori. Demais, Trattori distribuiu o disco de sepultura também, né? Também. Legal. Quando ficar pronto, manda pra gente aqui, por favor. Você que tá em casa aí, pode participar, mandar perguntas. Você que estiver vendo pela internet também, mandar perguntas pra mim e pro nosso amigo Xavier aqui pelo WhatsApp da TV, que é esse que aparece aqui, ó. 15, que é o código de área aqui da região de Tapetininga, onde estamos. 981275467. Mande suas perguntas para lermos ao vivo aqui. Quer participar também e conhecer mais sobre a TV aí? O site da TV, que é o www.tvitape.com.br. Você que já tá assistindo pelo site, bem-vindo. E também temos o site do Insider Show. Antes, o Facebook, é o que está aparecendo aqui, ó. facebook.com.br Insider Show TV. Tem o TV no final. Lá temos todas as informações do programa. Inclusive as promoções. Hoje, fique ligado que sai o resultado aí da promoção do Gadão. Nosso amigo Gadão Grafiteiro fez uma vaca bender aqui, né? Do Futurama. Hoje falaremos o resultado. E também hoje falaremos do resultado da promoção lá da Festa da Vibe. Temos aqui, sem derrubar, né? Dois convites VIP aqui para a festa que rola amanhã. Quem estiver vendo ao vivo, dia 18 de junho. E teremos estas atrações aqui, ó. Aqui temos um cartazinho aqui, ó. Trouxe aqui de lembrete para eu não esquecer quem vai tocar lá amanhã. Que serão os nossos amigos da Maria Madame, tocando especial Crioulo e Emicida. Nosso amigo Sandro Mancha, DJ Sandro Mancha lá nas picapes. O Elefante Club também, que é Santa Catarina, Elefante Club, não é isso? DJ Manu. E o Macaco Louco, que esteve aqui há algumas semanas também. O cartaz está enrolando. Mas aqui, ó, dia 18, então, Vibe Session. Falaremos o resultado da promoção daqui a pouco, não é assim? Vamos continuar vendo mais umas fotos aí, porque eu queria perguntar uma outra coisa da Dredd aí, ó. A gente deu a foto dos 10 anos. Tem mais umas aí, por favor. Ó, isso que eu queria perguntar, que a Dredd, né? Para quem já conhece, para quem está conhecendo agora, é legal falar que vocês sempre tiveram muitas participações especiais nos discos de vocês, né? Tem uma que eu acho muito legal, o André Esquisser já tocou com vocês, né? O André Esquisser tocou com a gente no primeiro álbum, foi. É, no primeiro álbum, Em Nome da Sujeira, foi em 2008, e teve a participação da música O Troco, o André Esquisser de Sepultura. Legal. E também os guitarristas originais do Charlie Brown aí, né? Exatamente. Os dois participaram no disco. Os dois participaram. O Thiago participou da Não Há Motivos e a Disneylândia, e o Marcão, ele participou da Isa Questão. E a gente finalizou o disco em Santos, no Estúdio dos Caras. Legal, demais. Quando foi isso aí? Isso aí é novembro de 2012. Legal. E tem uma foto aí que eu acho legal demais também, que é o Chorão, que eu achei entre vocês, né? E a banda toda assinou, e a gente sorteou ainda à toa, para rapaziada, skatista aí. Saudoso o Chorão. Tudo a ver com o som de vocês também, né? O som do Charlie Brown, né? A realidade da pessoa, assim, né? O Chorão foi um grande cara, né, meu? Para toda cena aí, né? O rock só tem a agradecer a um cara desse, né? E a gente também, com certeza. Legal, muito bom. Falando do Adrede, volto para nós aqui, por favor. O Adrede não foi sua banda, mas acho que foi a que mais se destacou, né? Conta um pouco da sua história, como você começou, e o do Adrede também, né? Como a gente falou. Eu comecei em 2006, até fiz o show de 10 anos de carreira, né? No Teatro Ciaí, recentemente em Deatuba. Eu comecei em 2006, mas cantando solo, como MC. E logo na sequência, em 2007, eu fui convidado para participar do Adrede. A banda já tinha... Eles tinham vocalista, já? Já tinha um vocalista chamado Roger. E no ano anterior, eles tinham saído o Felipe. E aí surgiu essa oportunidade, e eu estou até hoje. O Roger já saiu, e eu ainda me mantive. Acreditei na ideia, curto demais o som. E é igual, como você falou, o público, quando a gente vai... A gente toca pouco, mas quando eu toca, tem um público fiel. Legal, muito bom. É isso aí. Falando ainda do Adrede e da cena lá da Deatuba também, já que você falou dos 10 anos, da sua carreira, que faz um tempão que você está na cena. Você está desenvolvendo um documentário também sobre a cena de lá, né? Exatamente. Eu aproveitei o gancho que estava tendo do meu show, junto com o Fábio. O Fábio é da Criar Filmes, para quem não conhece. É uma produtora que faz bastante evento de audiovisual. E eu aproveitei o gancho. Primeiramente, esse é um documentário sobre a minha carreira. Então, a gente quis estender esse leque, para a gente conseguir abranger mais pessoas da cena que a gente estava lá em Deatuba. Então, tem depoimento do Campa, do Tula Nessa Zero. Tem do Mauro, que era o ex-batera. Tem do Mauro, que é do Hunger, que é uma banda super conhecida lá. E mais uns músicos lá, que a gente está reunindo. Tem o celo da fotografia, porque a gente está falando de música, porém, até os gestos que existem na música. É o fotógrafo, é o cara que levanta um palco. Os insiders ali também. Exatamente. Os bastidores. Demais, muito bom. Quando sair, nos avise aqui. Com certeza. Uma das minhas muitas bandas aí, especialmente falando agora da Alexa Pro, a gente tocou em Deatuba algumas vezes. Sempre fomos muito bem recebidos. E sempre foi um prazer tocar lá, porque a gente gosta muito, é muito legal a união das bandas. A galera lá se ajuda, como eu falei. Muitas bandas vieram tocar aqui na TV e na época do Garage. Inclusive, bandas aí de Deatuba, que estiverem vendo o Xavier aqui. Mande seu material pelo Facebook do Insider Show, que é Insider Show TV. E para vocês voltarem aqui, ou as bandas que já vieram, nem manda o material que a gente já conhece. Já conhece. Dá um salve lá, que aí vocês vêm aqui conversar com a gente. Daqui a pouco tem mais Xavier, tem mais Luizinho, mais Insider Show, intervalo, já a gente volta. Clube Recreativo Itapetiringano Lazer Diversão Piscinas Academia Eventos Sociais Amplo Espaço Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo 100 Anos de Tradição Informações 3271-0241 Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão Sim amigos, voltamos Insider Show ao vivo. Nesta sexta-feira, 17 de junho, Deletra os estudos da TVI. Participe com a gente aqui, mande perguntas para mim, para o nosso convidado de hoje aqui, olha que demais. Xavier está comigo hoje aqui, pelo WhatsApp da TV, que é 15, nosso código diário é 981275467. Mande perguntas para a gente aqui enquanto estamos ao vivo. Participe conosco. Falando nisso, vou soltar agora então o resultado das promoções. Tivemos duas promoções acabando nesta sexta-feira. A promoção do painel que o Gadão, grafiteiro, artista, fez aqui duas semanas atrás. E o resultado da promoção dos convites da Vibe aqui, da festa que rola amanhã, dia 19 de junho, 18 de junho, perdão, aqui no Viernes, em Itapetininga. Então, falaremos os resultados das promoções. Não é isso? Primeiro, o resultado da promoção do Gadão, que está há mais tempo, que a regra era, você tinha que entrar no site do, perdão, no Facebook do Insider Show, compartilhar lá, tinha as regras da promoção, quem tivesse mais compartilhamentos ganha. E aí põe na tela aí, vamos ver quem levou. Não é isso? Olha que demais ali, ó. Mainara Nunes com 60 compartilhamentos. Aí foi a pessoa que mais teve compartilhamento. Parabéns, Mainara, só vir buscar seu prêmio aqui na rua, esqueci o nome da Rua da TV aqui. Depois de pôr no Facebook. Antônio anunciado. Antônio anunciado. Beleza. Convidado, manja mais, esse apresentador xarope aqui. Obrigado, Chagher. Eu tive que achar o endereço. É, né? Eu tinha que alguém saber a cabeça fresca. É isso mesmo. E aí o resultado da promoção da Vibe, daqui a pouco a gente fala. Eu a gente posto lá no Facebook, terminando o Insider Show aqui, a gente fala. Como eu falei, a gente tá hoje aqui com o nosso amigo Anderson Xavier, mais conhecido como Xavier, falando das bandas dele, do Adred, da Penúltima Onda e do Projetamente. Eu vou pedir pra soltar rapidinho um trechinho pra galera que tá chegando agora, pra dar uma olhada aí que esse ano saiu o DVD, vai sair, melhor dizendo, né? O DVD de 10 anos da Adred, uma das bandas do Xavier. E aí eles gravaram esse DVD. A gente tem um pedacinho na agulha pra você que não conhece, se conhecer e você que conhece, relembrar um pedacinho do que foi o show de 10 anos da Adred. Não? Cadê? Eu sou a consciência! Eu sou a consciência! Geral, Geral! Você não me conhece, mas só eu lhe falar Quero muito mais do que se possa imaginar Nem tudo na vida é possível ter Mas se quer um garoçom Passar de chover Sempre um filho da rua Do que um coitado Prefiro andar só que tô acompanhado Então chame a ciência Sim, amigos, infelizmente é só um pouquinho Porque esse programa é rapidinho Mas depois a gente promete Que a gente posta lá na página oficial Do Insider Show no Facebook Que é Insider Show TV E aí vocês veem esse vídeo inteiro Esse show, como você falou, Foi gravado lá em Dayatuba, né? Isso, no Parque Ecológico de Dayatuba Aí a Secretaria levantou a estrutura Em setembro de 2015 Legal Você falou que choveu Que tem as últimas músicas ali Aparece as câmeras pingando Quem tiver o DVD As últimas músicas Tá chovendo E a galera ficou lá Firme e forte Fiel Demais, muito bom Quem quiser conhecer mais o trabalho da Adred Tem o site oficial, né? Tem o site Adred.com.br E também tem as redes sociais Adred, de tudo que você ditar Tem a Adred Legal É legal dizer que é o seguinte, né? A gente adora quando as pessoas são diversas, né? Quando elas têm Várias facetas, digamos assim Muita gente conhece você Por esse lado, digamos Mais pesado, mais E é uma mistura, né? De rock com rap também Mas Além do rock E no Adred também tem um pouco de rap Você tem um projeto de rap E tem um projeto mais Tranquilo, digamos assim Que é o Penúltima Onda O Lax, vamos dizer mais praia Que é o Penúltima Onda Como são? Esses projetos surgiram como? Na Como posso te explicar? Na ausência de shows do Adred Na folga Na folga Exatamente Nas férias do Adred Eu criava uma banda Nas férias do Projetamente Eu criei outra banda Então foi mais assim Nunca sai pra parada, né? Exatamente E também em questão de letra Não Não tinha conteúdo Pra colocar Tem certas coisas Que entram no Adred Certas coisas Que entram no Projetamente E certas coisas Que entram no Penúltima Onda Não tem como Colocar uma letra Do Penúltima Onda No Adred Então Tem que meio que Distinguir Então não tinha como fazer É legal que são São projetos assim Bem diferentes Como eu falei Apesar do Adred ter rap O Projetamente é só rap É só rap É o cru na essência Legal E o Que é a sua essência também, né? Exatamente Eu vim do rap 3,14 Exatamente Há 10 anos atrás O MC 3,14 Então o Projetamente É na sua essência É o rap na sua essência E o Penúltima Onda Ele já cai mais pro reggae Um reggae Um rap Um pop O Adred É já mais um rap Um rap core Vamos dizer assim Legal Vou aproveitar Hoje que eu tô Maroto aqui nos vídeos Acho que dá pra gente ver Então essa diferença Porque é muito legal A gente acabou de ver O Adred aí pesado E ver acho que o Penúltima Onda Talvez seja o mais calmo Assim, né? Então se tiver um jeito aí A proposta é ser Uma música praiana Pra você fazer no UAU Ou você descer na SESC E escutar um som Inclusive os vídeos, né? A maioria deles Os oficiais Desde o nome Até os nomes das músicas Só falar de praia Legal Vamos ver então Um pedacinho aí A gente adora Músicas aqui Vamos lá Meus peixes calços na areia O som das ondas Ecoando no ar Vejo ao longe As estrelas Milharem pra mim A lua branca clareia Sigo as pegadas Que me levam ao mar Quero lavar a minha alma E me libertar Eu vou viver Sem olhar para trás O que passou Pra mim tanto faz A onda vai me levar Me apagar A onda vai me levar Me apagar Eu quero esquecer Tudo que já passou As ondas levam Os meus pensamentos E o que restou De nós Vida intensa Vida imensa Tentando descobrir Como fazer a diferença Mesmo que o passado Deixe cicatriz O presente vai dizer O que o futuro não diz Deitado na areia Me veio uma ideia Que tal mudasse tudo Outra atmosfera Onde todos estejam bem Amém? Já era E que nada destrua A vibe da galera O mergulho pra purificar O barulho das ondas do mar O silêncio que veio do vento Esse é o momento de relaxar Eu quero esquecer Tudo que já passou É isso aí Voltamos Então o programa é rapidinho Como eu falei Mas pra ver essa diferença Muito legal Ter essas versões do Xavier O contraste do Xavier Assistir Você se sente bem em todas Em todas Eu gosto de tudo Do mais pesado A mais leve Eu me sinto em casa Não tem diferença Muito bom Aproveito que a gente está ao vivo Aqui Mande perguntas Para o Xavier Através do WhatsApp da TV Que é o 15 Nosso código adiário Estamos nos estúdios da TV Em Itapetininga, São Paulo 15 981275467 E acompanhe-nos também Pelo site da TV Que é o www.tv.itap.com.br O site do Insider também Que é www.insidershow.com.br Falando em cena Falando em rolé Em coisas legais Assim Em carreira até De uma certa maneira Semana passada Estreou um quadro muito legal Aqui do Rodrigo Canteiras Nosso parceiro Que mora lá em Nova York Trabalha no agora Love, Hate, Tattoo Que antigamente era o Worcester Que é o programa Onde era gravado New York Inc Aquele programa do TLC Super conhecido Famoso Passava no mundo inteiro Sobre a realidade do estúdio Com M. James Com outros tatuadores Bem conhecidos E aí como prometido Toda semana Vamos passar um pouquinho Da rotina dele Semana passada A gente viu ele lá No show do TSOL E essa semana Vamos ver o que ele preparou Pra gente aqui Rolé na gringa Com o Rodrigo Canteiras Amigos Trabalhando aqui Uma patuzinha Uma patuzinha Depois eu mostro ela pronta Depois eu mostro ela pronta Quem gosta de Ramones Essa vai para todos os fãs de Ramones Isso aí foi um pouquinho do meu dia de trabalho Obrigado por ter me acompanhado Obrigado por ter me acompanhado E semana que vem tem mais Polina Gringa Insider Show Valeu Muito bom Abraço pro Rodrigão Nosso parceiro Lembrando que depois A gente posta esse episódio Chique pra você rever Estamos aqui Com nosso amigo querido Xavier E temos participações ao vivo Através do zap zap Do whatsapp Põe na tela aí Por favor Então ó Aí bro Gostaria de saber Se esses dedos aí Dão trabalho Putz cara Já comenta essa pergunta Para cuidar É nóis Satisfação Insider É nóis Luan Oliveira De Tapetininga Não vou falar nada Depois eu conto Deixa você responder primeiro É tipo mulher Duas horas pra lavar É uma hora pra lavar Duas pra secar Tu olha na cabeça E muito cuidado Muito cuidado E no show Depois do show Tem algum cuidado especial? É banho Banho Depois do show é banho Sua o banho Jogou bola banho É Legal E é legal que o seu dread É bonito Faz tempo que você tem É comprido Faz oito anos E Legal E sempre cuidando Porque senão Vira um relax Pra tirar umas fotos bonitas No show Não é assim? O celo que agradece Celo Verdade É isso aí Falando em show Vamos ver mais algumas fotos Comentário do último Ufa, né? Tem tantos projetos Esse garoto aqui Nosso amigo Se tiver mais algumas fotos Na tela aí Vamos vê-las Por favor Aí ó Falando em show Eu queria Legal A gente tá falando Da cena O que vai acontecer Esse vai ser um show Porque é o retorno Do turno nessa zero Que demais Então vai ser o primeiro show Em Daia Tuba A cidade deles também Junto com a gente Vai ser o último domingo do mês Dia 26 Às 13 horas 15 horas Legal, galera em Daia Tuba Então que estiver no jeito aí Compareçam a esse show Eu falei dos outros projetos Acho que tem uma foto também Do Projetamente aí Que é o projeto de rap Solamente Digamos assim Do Xavier Se tiver aí Pra dar um salve Pro seu parceiro Com o primo Parcer irmão, né? Primo e irmão Primo e irmão Esse daí é um show Navidade Cultural 2014 Fomos convidados Pro palco principal Legal Como está o Projetamente? Aí com o Rael também Com o Rael Ele fez um show recentemente Na cidade da Tuba Legal Como está o Projetamente? O Projetamente tá pra lançar Um álbum novo Final desse ano Ou no início de 2017 A gente tá organizando as músicas Eu e o primo Se fala Como a gente tem uma vida corrida Então a gente tá ali Tentando Juntar o máximo de músicas Que a gente tem Porém a gente quer Como que tá Vamos dizer Se a música moderna A gente também quer entrar Nessa cena Então as músicas velhas Também podem ter ficado pra trás A gente precisa sentar e analisar Legal Projetamente Muito legal também Abraço pro primo Esteve aqui Já tocaram Projetamente Muito legal Muito bom Infelizmente daqui a pouco O programa vai acabar Antes de acabar o programa Eu queria que você Depois né Como eu ouro aí Dez anos de carreira Que você mandasse um salve Pra galera que tá começando aí Tem até Desde a parte musical Que eu considero a mais importante Mas tem gente que gosta Até da sua parte estética Digamos assim né Carinha mandou do Zé Que realmente é uma coisa muito legal Legal pra quem realmente Se identifica Quem tenha né Nas suas origens Isso daí Então eu queria que você fizesse duas coisas Primeiro mandasse um salve Antes da gente acabar E sei lá Contasse alguma influência sua Ou desse alguma dica Pra quem tá começando também Depois de tanto tempo né Que já tem essa experiência Na cena aí Pra quem tá começando Nesse tipo de som Não só no rap Mas de uma maneira geral Assim pra se manter Dez anos Não é fácil né É então Primeiramente um salve Pra todo mundo Principalmente As pessoas que fortalecem né Diretamente a música Não só na nossa cidade Mas em todo o território nacional Uma dica É não entrar pensando Que status Sucesso Grana Vai chegar Tudo é uma consequência Mas comece Dê o primeiro passo E tente colocar a sua verdade Contar a sua história Eu posso ter dois extremos Eu posso ter um lado político No adred E um lado falando de amor Na praia No penúltima onda Porém eu vivi isso Eu tenho a minha revolta E também tenho o meu lado romântico Vamos dizer assim Então você tem que falar a sua realidade A sua verdade E não pensar nas consequências Primeiro cria a sua causa né Sem dúvida Muito bom Muito obrigado Foi um prazer Um salve pra galera Da Eatuba Galera do interior também Todo mundo que acompanha a gente aqui Muito obrigado Semana que vem está de volta Cara adoro esse programa Adoro esse cara Cidadão é foda Eu adoro você também Fique com Deus Semana que vem está de volta É nóis Insider Meus peixes calços na areia O som das ondas ecoando no ar Vejo ao longe as estrelas Brilharem pra mim A lua branca clareia Sigo as pegadas que me levam ao mar Pra cuidar dos drags Pra levar a minha alma E me libertar Eu vou viver Sem olhar para trás O que passou Tchau Legenda por Sônia Ruberti